Opa, 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 mais uma vez aí a frente a frente com você nesse vídeo aqui quem fala é o desenhista Isaías, aí do canal Desenhistas Isaías e Ciária, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, vai dar uma força aí. Então é o seguinte, a gente tá fazendo aí uma série de vídeos, dando umas vídeo-aula aí bem legal, tá? Um tutorial bacana aí pra ensinar você do zero, vamos fazer um desenho realista aí de uma criança. A gente começou com esse desenho aqui, olha melhor com essa foto, tá ok? Se você não viu aí a primeira vídeo-aula é importante você procurar ela aí no canal, tá? A primeira vídeo-aula. Por quê? Porque senão você não vai tá entendendo aí na sequência que a gente tá indo aí, beleza? Primeira vídeo-aula ensina como você faz esboço, ensina aí uma forma bem simples e bem fácil, tá? Mas se você já já é avançado no desenho, então isso aqui vai ser chá pra você, tá bom? Eu mando o aluno, eu peço pra aluno dar uma olhada na foto por inteiro, tá bom? Pra você ver onde tá os pontos escuros, por exemplo, por exemplo, olhando pra orelha, você vai ver aqui onde tá os pontos escuros, os pontos claros, tá? Você dá uma observada, beleza? Como eu falei na primeira vídeo-aula, se você quiser pintar, fazer a pintura através dessa foto, eu coloquei o link dela lá, na primeira vídeo-aula, beleza? Pra gente tá aí acompanhando aí, pra gente tá vendo o resultado da nossa foto aí, tá bom? Então vamos começar aqui, pintando aí a orelha, vamos começar primeiro nos pontos mais escuros, tá? Vamos usar aí um lápis 2B, aqui a gente vai usar só um lápis, tá? Um lápis 2B, você vai aqui nos pontos escuros, ó, vamos lá, você vai nos pontos escuros aqui, ó, dá uma apertada assim, ó, bem simples, que não tem segredo, você dá uma apertadinha aí e você vai clareando, tá? Porque a gente tá trabalhando com a escala de cinza, Essa é a nossa quinta vídeo-aula Olha aí Começou escuro aqui, vai clareando pra dar esse efeito de de volume, que aqui se trata de luz, sombra, tá? Lápis 2B da Faber, ponta, não é muito, a ponta ela é fina, mas na ponta, bem a pontinha, ela tá um pouco rolista, tá? A gente tira um pouco da parte agressiva, pra não ficar riscando papel, vai ficar mais fácil pra você fazer a pintura. Começa escuro aqui nos cantinhos, aonde é, igual a foto, aonde é escuro, você vai apertar um pouco o lápis, aonde é mais claro, você vai folgando o lápis, que é o mesmo, com o mesmo lápis você consegue fazer aí vários, vários tons aí de cinza, ok? Mesma forma aqui Vai ser bem simples, vai ser bem rápido Olha aí Eu tô aí nas partes escuras primeiro, tá? As partes escuras Vou dar uma contornada aqui Aí você vai olhando aí, fazendo igual eu tô fazendo aqui, ó E eu falei, importante você ver a primeira videoaula, tá? Ela tem um exercício bem bacana Tá fazendo correndo por causa do tempo, pra não ficar muito longo o vídeo Mas você, na sua casa, você pode fazer aí bem sossegado, bem tranquilo Então não importa ficar aí uma hora, duas horas, três horas, tá? Vai depender do... quanto mais tempo você ficar no... no desenho Vai ser o... mais resultado, entendeu? O melhor resultado você vai ter aí, tá? O desenho realista, quanto mais tempo você ficar na foto Mais perfeito vai ficar o desenho, tá ok? Agora a gente vai trabalhar com... o algodão Tem gente que usa o papel higiênico, não tem problema Você pega um algodão assim, ó Um pedacinho aqui Você vê que as partes já tá lá, né? As partes claras eu deixei branco Aí a gente vai pegar o algodão E vai fazer o efeito Olha que legal Começa na parte escura e vai vindo pra... Parte branca, pra branco Vai vir causando esse... Esse efeito aqui E depois você pode fazer alguma correção com a borracha também Olha aí Ok, ó Tá quase... quase parecendo, né? Se você é leigo Essa aula é pra iniciante, tá? Se você já é avançado no desenho Essa aula não é muito importante pra você, não Essa aula é pra quem... Tá iniciando Ó, isso aqui eu tô dando mais uma... Tô tirando as partes... É... Branca, que invadiu muito branco Eu tô tirando Um pouco Dá uma esfumaçadinha com o algodão limpo Quanto mais... Valorizar mais os detalhes Se você gostou desse vídeo aí Como desenhar orelha De uma maneira bem simples e rápida Tá? Você compartilha esse vídeo E não esqueça De... Ver lá o primeiro vídeo, tá? É muito simples, ó Pronto, já tá pronto Estamos... Vamos dar aqui os acabamentos finais É... Você pega o algodão agora E passa Onde você Onde você escureceu com Com o lápis Você vai pegando da parte escurinha Pra parte clara Vai ir dando esse efeito de De volume Esfumaçando Os tom da pele Aí você pode pegar uma borrachinha Limpa De preferência uma de ponta Que eu tô improvisando aqui Usando essa borracha aqui Mas você pode pegar aquelas de ponta Aquelas que parecem um lápis Tá? Você pode usar elas também É melhor pra você fazer Esses... Esses brilhos Ó Que eu senti aqui Ó É que nem eu sempre tô falando Nessa videoaula É pra iniciantes, tá? Quem já tem uma experiência maior Com desenho Essa aula não é tão interessante Vou pegar o algodão agora Bem limpinho Aqui é o algodão, tá? É isso aí Espero que você Tenha gostado aí Da dica Tá? Curte aí Compartilhe Deixe seu comentário O que você tem mais dificuldade De fazer Quando vai concluir um desenho O que você tem mais dificuldade De fazer no rosto Qual é a parte mais difícil Que você acha Tá? Deixe aí nos comentários Beleza? Se inscreva no canal Um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau